Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje nós vamos começar a resolução da segunda fase do ITA de 2019 para 2020. Então, vamos lá! Questão número 1. Na figura, o anel de raio R gira com velocidade angular ω constante e dispõe de um alvo pontual A que cruza o eixo x, no mesmo entanto em que, do centro do anel, é disparado em sua direção um projétil pontiforme com velocidade v₀. Desconsiderando a resistência do ar, determine o ângulo θ, o tempo para acertar o alvo, e se é possível calcular o ω apenas com θ e o Δt. Então, vamos lá! Primeira coisa, o projétil vai ser atirado para a direita, porque é no momento em que o alvo está passando aqui por esse ponto, ele fala que está apontando diretamente para ele. Então, o que nós vamos ter que determinar é esse projétil vai fazer um lançamento oblíquo, um lançamento horizontal, para ser mais preciso, e nós podemos calcular o tempo que ele leva para chegar até o ponto A. E aí, nesse mesmo tempo, o alvo vai estar girando, e para que ele acerte o alvo, a posição dos dois caras tem que ser a mesma, nesse mesmo intervalo de tempo. Então, vamos começar com o θ, tá? Eu acho que a letra B, o tempo, acho que a letra B é um pouco mais fácil de resolver do que a letra A. Então, vamos começar calculando o tempo. Então, nós vamos ter no eixo x um movimento uniforme, já que é um lançamento horizontal, no eixo x o movimento é uniforme. Então, você pode dizer que a posição x em que ele vai chegar é v₀ vezes t. A mesma coisa vale para o y, só que agora ele vai fazer uma queda livre, porque ele parte no eixo y com velocidade zero. Então, o y vale 1 meio de g vezes t ao quadrado. E mais uma coisa interessante é que, se você somar x² com y², você vai encontrar o r². Então, se você substituir aqui x por v vezes t e o y por gt² sobre 2, você pode encontrar o tempo resolvendo essa equação. Veja que essa equação é uma equação do quarto grau, só que, na verdade, é uma equação biquadrada. Então, você usa o t ao quadrado como se fosse a incógnita e você pode usar a base, fazer báscaras. Então, vai ficar t ao quadrado igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como o termo aqui está ao quadrado, a raiz negativa não vai servir. Lembra? Faz sentido o nosso tempo ser complexo, nem nada disso. Então, só vamos pegar a raiz positiva, inclusive quando tirar a raiz quadrada. Só vou pegar a raiz positiva desse cara. E aí, esse 16 vira 4, aí ele fica em evidência. O 4 simplifica aqui, sobra um 2, está aqui na frente. Então, esse aqui é o nosso tempo. Observa que o tempo pode ser determinado em função do v₀ e das outras constantes e dos outros valores necessários, porque o tempo só depende do corpo atingir a circunferência. Então, não tem como ele chegar em outro momento. quanto ele vai atingir a circunferência quando essa relação entre o x e o y for satisfeita. Tudo bem? Bom, agora a letra A vai ser um trabalho de substituição. Sabendo que o ω é a variação do espaço angular no tempo, essa variação do espaço angular é que a gente não sabe. Aí você fala, mas é θ. Na verdade, não. Porque eu não sei se o anel, por exemplo, ele pode estar muito rápido e ter dado uma volta, duas voltas, três voltas antes de percorrer mais esse ângulo θ. Então, na verdade, o Δt vai ser o θ, que ele tem que andar, mais um número de voltas, ou seja, esse Δθ, a gente está... o θ é redução, né? A primeira volta apenas, mas ele pode ter dado várias dessas voltas com velocidade angular ω. Então, o θ vai ser ωt menos 2kπ. Sendo que o t a gente acabou de encontrar, né? Então, eu vou só copiar, tá certo? A equação que está aqui em cima. Então, vai ficar ω vezes esse termo, menos 2kπ. A letra C, ela pergunta, né, se tem como determinar o ω apenas com o θ. é claro que não, porque, na verdade, eu não sei quanto vale o k. Então, eu não posso determinar o ω, porque o ω, né, ele depende dessa... ele depende dessa variável. Então, basta você justificar que, desconhecendo o k, fica impossível você saber o valor exato do ω. não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também. E aí Obrigado.